Fala aí, galera. Como é que tá? Tudo de boa? Felipe Raçuca. Nesse vídeo, vocês vão aprender como usar o verbo virar em várias situações, ok? Lembrando que sempre, galera, sempre, por favor, sempre que vocês aprenderem uma palavra, contextualize, ok? Nunca deixe palavras soltas. Dessa forma, vocês vão memorizar muito melhor, ok? A palavra, quando você pensar em virar, você vai lembrar da frase. Ou você vai lembrar da frase e da situação que eu vou explicar para vocês aqui. Então sempre quando eu estou explicando para vocês, eu uso situações para que vocês possam usar a imaginação, ok? Quando vocês precisarem usar na prática, ah, caramba, como é que era a frase? Ah, eu lembro que ele fez um exemplo. Ah, ok, já sei como é que é, ok? Dessa forma. O primeiro significado que eu vou explicar para vocês é de virar alguma coisa no sentido de fazer isso, ok? que em espanhol seria como voltear. Ou seja, se você falar isso em português, ninguém vai entender nada, ok? Tem palavras em espanhol que se você falar em português, nós brasileiros, a gente... Ah, ok, dá para entender. Ou seja, em português a gente não fala assim, mas a forma que você está falando, dá para entender qual é a palavra que você se refere, ok? Quando você fala voltear algo, a gente pensa como voltar, voltear, voltar, voltar, ah, ok, eu não estou entendendo. Então a gente fala virar alguma coisa, ok? Vira, desvira, ok? Virar, desvirar. Eu também posso falar que eu vou, se eu estou procurando alguma coisa e eu não acho, ok? Mas eu estou procurando de uma forma assim, não tão profunda, digamos. Eu estou só vendo, não estou metendo a mão, não estou fazendo nada. Aí eu falo, caramba, sabe de uma coisa? Eu vou virar tudo aqui para ver se eu encontro isso, ok? Eu vou virar tudo, ou seja, eu vou para cá. Quando eu falo que eu vou virar tudo nesse sentido, não quer dizer que eu vou pegar tudo e vou virar. Eu posso afastar as coisas também. Então eu estou virando tudo, ou seja, nesse sentido é mais como desorganizando, ok? Então, aconteceu quando eu morava no Brasil. A minha mãe entrava no meu quarto, ia pegar alguma coisa, ia procurando, procurando e virava tudo. Eu falava, mãe, o que foi que aconteceu? Não, eu estava procurando tal coisa. Então deixar tudo virado, ok? Tudo bagunçado, tudo desorganizado. Eu vou virar tudo para ver se eu encontro isso. Ou também, eu posso virar a cara, né? Eu fui falar com uma pessoa, eu falei, e aí fulano, como é que tá? E ela virou a cara assim, tipo, me ignorou, né? Ela virou a cara, beleza? Virar a cara. Vê? Tipo, nesse caso, eu não viro a cara como isso, entendeu? Eu tipo, desloco, eu movo, eu virei a cara, entendeu? Tipo, eu fiz isso. Ou também, se você é uma pessoa calma e depois você se torna uma pessoa muito agressiva, a gente pode falar que você virou uma pessoa muito agressiva. Eu posso falar, cara, depois do que aconteceu com o seu pai, você virou uma pessoa muito agressiva. Ou seja, você se tornou uma pessoa muito agressiva. no que em espanhol seria como se volvió, como se voltou agressivo. Não tem sentido. Se você falar, esse menino se voltou muito agressivo. Que? Ou seja, porque volvió, em português, seria voltou. Então esse é o problema quando você faz tradução, entendeu? Você tem que entender no contexto. Volvió, voltar. Em espanhol, outra coisa, ok? Em espanhol, se volvió, louco. Ou seja, virou louco, ficou louco, se tornou louco, depois disso, ok? Então cuidado com as traduções, galera. Então, repetindo, virar alguma coisa, se tornar, ok? Ok então, eu vou trazer uma expressão aqui que eu não tenho certeza se se usa em todo o país, se se usa no Brasil inteiro. Mas pelo menos de onde eu sou, eu sou do Nordeste do Brasil, a gente usa, ok? Quando alguém tá com muita raiva de alguma coisa, eu posso falar, caramba, cuidado que fulano tá virado. Virado? Como assim virado? Aí se você vai traduzir, né? Virado, virado? Como assim virado? Eu entendo. Virado com raiva, ok? Uma pessoa que tá com muita raiva, essa pessoa tá virada, ok? Você tá virada, tá assim, como... Tá procurando alguma coisa pra bater. Essa é uma pessoa quando tá virada, ok? Tá virada, cara. Tá virada porque você fez isso e não avisou e tal, não sei o quê. É sério, cara. Cuidado, cara. Entendeu? Virada no sentido de... ou virada no sentido de raiva. Eu tô virado com essas coisas. Eu fico virado com o que acontece aqui. Eu fico com muita raiva. Esqueci de explicar uma que a gente usa muito em português. Eu tive que gravar esse pedacinho aqui pra complementar, porque eu pensei, caramba, a gente usa muito isso. Eu tenho que explicar pro pessoal. Que é o quê? Vamos supor que você sai pela primeira vez do seu país, né? Você não tá com seus pais, ninguém tá te ajudando em casa. Então o que é que você fala? Você fala que eu tenho que me virar pra resolver as minhas coisas. A frase se virar, que utiliza o verbo se virar, eu me virei, você se vira, se eu me virasse, quer dizer que você busca a maneira de solucionar um problema. Então quando você viaja, isso é o que acontece primeiro, é o primeiro impacto que você tem se você já viajou pra outro país pra morar sozinho. Você tá acostumado com mãe, com pai, né? Fazendo tudo, comprando coisa no supermercado, chega em casa, toda hora tem comida. E quando você mora sozinho, se você não tiver cuidado, falta até água em casa, né? Você sempre tem que estar atento. Então você tem que se virar, você tem que buscar a maneira, ok? E no trabalho também acontece muito isso. De você... o chefe pede alguma coisa pra você e você tipo, caramba, eu não sei por onde começar, como é que eu faço? Aí o chefe fala, se vira. Ou seja, se vira, ou seja, busca uma maneira de resolver isso. Só me traga a solução, ok? Então só complementando com essa. E aí você vai ter uma bem comum no Brasil que é, vire à esquerda, ou vire à direita, beleza? Que também você pode falar, dobre à direita... Ai, a esquerda. Dobre à direita. Dobre à esquerda e dobre à direita, beleza? Virar, ok? Nesse sentido de direção, beleza? Ficou claro? Espero que sim. Galera, se vocês gostaram do vídeo, compartilhe com seus amigos. E como eu sempre falo, se vocês querem que outras pessoas aprendam português da mesma forma que você tá aprendendo, se você fala, caramba, eu gosto desses vídeos. Eu tô aprendendo muito com esse cara. Eu tô vendo que o cara tá fazendo o esforço de colocar os vídeos aqui na internet. Tá sempre postando, tá no grupo, fala com a gente no WhatsApp. Eu agradeço muito, pessoal. Se vocês me agradecerem, ou seja, eu tô agradecendo a participação de vocês, mas também como uma forma de agradecimento da parte de vocês que me seguem de compartilhar o meu material na internet, de compartilhar o meu trabalho na internet, porque vai beneficiar outras pessoas também e isso vai me ajudar também. E quando me ajuda, ajuda vocês também, porque eu continuo colocando mais material, beleza? Então peço aí a força de vocês, ok? O apoio para que a gente possa continuar trazendo mais vídeos para o canal e para que vocês aprendam coisas que só aprenderiam morando no Brasil por muito tempo, ok? Eu quero que vocês cheguem no Brasil, ou que vocês conheçam uma pessoa do Brasil e quando você fala com a pessoa, essa pessoa... Nossa, cara, você tem um vocabulário. Como é que você aprendeu isso? Porque é muito engraçado, cara. É muito interessante, na verdade. Quando nós brasileiros, quando a gente encontra alguma pessoa que não é nativa, claro, e essa pessoa usa expressão, né? Mas não sempre tipo expressão forçada, mas uma expressão que vem na hora, assim. Não é tipo aprender uma lista de expressão e sempre tá falando, falando, tipo, você não tem para que estar usando essa expressão aqui. Mas no momento certo. Sabe aquelas vezes que... Nossa, cara, essa expressão foi muito boa, foi muito bem empregada, ok? Essa expressão. Então fica a dica para vocês, pessoal. Os vídeos aqui no canal, tem muito material. Veja mais vídeos na descrição. Tem playlist, tem uma playlist que eu falo só dando dicas de como aprender português mais rápido. E outra vez, se você quiser compartilhar, compartilhe com seus amigos, ok? Se você não sabe, eu tenho um material disponível também na minha plataforma. Um curso de verbos, um curso de vocabulário, um curso de expressões. Tem um curso básico de português também. Tem quiz, ou seja, questionário, para que vocês possam avaliar o nível de vocês, né? Para ver se vocês aprenderam de verdade. Tem material em áudio, tem material em PDF, transcrição do que eu falo nos vídeos. Tem legenda em português, ou seja, tem muito material. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, clique no link também na descrição, aqui em cima ou no final desse vídeo e aproveite, beleza? Vou estar gravando mais vídeos. Fique atento. Se inscreva no canal, ligue as notificações para que você não perca nenhum vídeo. Nossa, eu ia cometendo um erro grave aqui. Para que você não perca nenhum vídeo, beleza? Grande abraço, galera. Valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho